Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês rapidamente aqui uma companhia que eu fiz no meu espaço lá do Rede Natura. Sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo pra você que quiser adquirir, tá bom? Eu usei meu próprio cupom, então atualmente eu tenho três cupons, que são o Kit Mãe, Presente Mãe e o Cosmético, tá bom? Já tô meio que sempre deixando dois já disponíveis, porque eles esgotam meio que rápido, tá bom? Tem um limite de uso ali, então sempre crio outros, então tem essas três opções. Se não deu certo um, tenta o outro. Às vezes o pessoal comenta também que Ah, Itamira, você tá dando um erro, fala que o cupom é disponível ou que não é dessa consultora. Eu vou pedir a gentileza de você sair do meu espaço e entrar novamente, aí você testa o cupom que vai dar certinho, tá bom? Às vezes ele dá uns errinhos lá no site ou no aplicativo. Gente, eu não vou falar valores, primeiro que eu não lembro, segundo que alguns produtos aqui são pra estoque. Fiz essa compra no meu espaço do Rede Natura, por quê? Essa compra se iniciou por conta do corretivo Cushion de Natura Una. Eu até falei pra vocês lá no meu Insta, se você ainda não me segue, é só seguir lá, arroba Tamiris Underline Cosméticos. Não é isso, é isso. Tô exemplificando o produto errado. Eu queria muito conhecer, usar esse corretivo Cushion da Natura Una. Quando ele foi lançado, não dei nada pra ele. Achei ele assim, ah, ok, meio caro. Mas eu vi que muitas pessoas começaram a falar bem, fazer resenha dele e tal. Eu resolvi comprar, só que no ciclo de revista que eu tô ativa, ele tá bem caro. E no site tava bem legal, bem barato. Inclusive, a cor que eu comprei é a mais clara, que é a 10N. A 19N, gente, comprando três itens ou mais lá da lista de desconto progressivo, tava saindo muito barato. Acho que tava saindo a 22 reais, algo assim. Tipo, ele custa mais de 80, vocês têm noção? Então, esse aqui pra mim, eu lembro que saiu 40 e alguma coisa. Aí eu pensei assim, bom, pego o mais claro, que tá mais caro, ou pego o mais escuro, que tá mais barato. Falei, coisa de pele, assim, de cor, não adianta a gente comprar a cor errada, senão a gente não usa, não adianta, né? Então, eu falei assim, vamos focar aqui, fazer o certo, o que é adquirir aí na cor que eu acho que vai dar mais certo. E vou usar, e o desconto, tudo bem. Já tô tendo desconto de 15% e tal, a gente releva, né? E já tava também com desconto a mais. Mas, ainda assim, saiu praticamente pela metade do preço pra mim. Então, esse aqui é o corretivo Cushion Nude Me. Inclusive, fiz um vídeo bem legal, mostrando, né? Eu fiz um tutorial de make bem rápida com vocês, usando somente produtos da Natura. E eu me dei conta que eu não tinha nenhum corretivo da Natura pronta entrega. Achei que eu tivesse da linha 1, aquele do pincel, e não tinha. E daí, eu comprei esse aqui, ó. Ai, gente, eu tô com dó, mas é que eu acho tão bonitinha a esponjinha. E daí, a hora que suja, já era pra sempre, né? Ó. Ele assim, eu peguei na cor mais clara, porque eu prefiro usar o corretivo... Deixa eu só chacoalhar. Eu prefiro usar o corretivo pra iluminar. Então, eu prefiro que ele seja mais claro do que mais escuro. Vou apertar aqui pra gente ver a cor, tá? Opa! Sai fácil. Ai, que graça. Eu vi numa resenha que ele não cobre tanto quanto o... O outro, que é de pincel. Ai, que legal. Mas que ele dura muito e tal, bem legal. Então, eu vou usando enquanto pra vocês, tá bom? Então, se você tá assistindo esse vídeo aí e, de repente, encontrou esse valor ainda, né? De quarenta e poucos, ou se for a cor 19N, tá vinte e poucos comprando três itens ou mais com o meu cupom. Aproveita porque vale a pena, gente. Ele, né? Vai ter reajuste aí no ciclo oito e tal. Eles vão subir todos mais ainda de valor. Ai, bem legal. Aqui eu comprei, que eu falei assim, eu também não sou boba nem nada. Vou adquirir já o meu lápis pra sobrancelha natural una. Eu acabei com o meu... Gente, vocês sabem o tanto de maquiagem que eu tenho, né? Graças a Deus tem acesso e tal. Tem bastante make de oboticário e tal. E, assim, eu gostei tanto dessa caneta, mas tanto... Eu chamo de caneta, mas é lápis, né? Eu usei e gostei tanto desse lápis que ele acabou. Eu cheguei a acabar com ele e eu fiquei surpresa. Aí eu falei assim, ah, não. Eu vou ter que comprar antes que ele saia de linha, antes que aumente. E é esse aqui, que é o castanho de Natura Una. No vídeo desse tutorial que eu falei pra vocês, eu usei ele. Eu deixei uma pontinha só pra usar. Então, desse lado vem uma pontinha. E sabe o que eu gostei muito neles? Fala, ah, Tamires, mas várias marcas têm esses pincéis de sobrancelha e tudo mais. Qual que é o diferencial desse? É a duração. Gente, esse lápis fica fixo na minha sobrancelha o dia todo. Só sai quando eu chego em casa que eu vou tirar make. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Vale muito a pena. E aqui tem uma escovinha, ó. Aí você penteia e meio que esfuma o lápis que você deixou. Maravilhoso, assim. Ai, Natura podia deixar ele pra sempre, se puder. Aqui eu comprei, porque assim, ó. Eu não tinha estocado a essencial ato, a pronta entrega. Mas como eu tô fazendo muita divulgação, muitos vídeos, tal. Eu tô tentando distribuir amostras dele. Eu sei que ainda o feedback não foi, né? Não veio tanta gente falar dele. Mas é aquela coisa. A hora que o cliente falasse, nossa, amei. Você tem? Ah, não tem. Sabe essa coisa assim? Poxa, é um lançamento, tal. Eu quero comprar, você me deu uma amostra. E aí? Aí se eu não tiver, é complicado. Então, eu percebi, gente. Isso eu aceitei de uma vez por todas. Eu percebi que quando eu gosto do produto, eu vendo mais. Ou eu vendo melhor. E quando eu não gosto, o produto dá uma empacada. A não ser que o cliente já saiba daquele produto. Ele já tenha certeza que ele gosta. Porque se depender da minha estratégia de venda, não adianta. Eu não falo com vontade, assim, quando eu não gosto muito do produto. Então, se por um acaso eu não vender, pelo menos fica de backup pra mim. Porque a gente sabe que ele vai ser ilimitado, né? Vai provavelmente ficar por um tempo. E deve sair. Então, tem resenha dele no canal. Super lançamento aí de natura. Bem legal. Esse produto aqui eu comprei pra deixar pronta entrega. Porque sempre tem um cliente meu que me fala, né? Tamir, você tem aí o Águas Flor de Laranjeira? Não, não tenho. Porque é só ele que compra. E daí eu até mando pra ele o link do meu espaço. E tem hora que eu vejo que ele não compra pelo espaço. Então, achei melhor ter aqui. Vou até avisar ele, fazer um preço legal. Porque acho importante ter a pronta entrega. Águas Flor de Laranjeira da linha Águas mesmo, né? Meio óbvio. O que é isso aqui que eu já não lembro? Ah, é verdade! Pincel pró-iluminador. Gente, eu gosto 90% dos pincéis da Natura. Porque é ame ou odeie. Eu amo a maioria dos pincéis. Mas eu odeio o pincel Duofibras, Duofiber lá. Porque ele foi destruído. Eu lavei ele, usei ele como todos os outros. Lavei com o maior cuidado, sem molhar o cabo, sem isso, sem aquilo. Lavei pra tirar os resíduos de make mesmo. Gente, o pincel foi descabelando. Entrei em contato com a Natura. Ela falou assim, ah, foi mau uso. Não foi mau uso. Gente, eu tô usando o pincel. Você não quer mau uso, sabe? Tipo, mau uso é o quê? Esfregar ele no concreto? Não, eu tava usando normal, passando no meu rosto. Depois fui lavar as cerdas, com movimentos circulares. Não molhei a parte do pincel em si. Enfim, peguei uma birra. Mas aos pouquinhos tô voltando a comprar. Só não compro mais o Duofibras. Mas dos outros que eu tenho, da Natura, eu gosto bastante. Inclusive, até repito, compra de alguns. E esse aqui é o pincel pró iluminador. Tava na oferta... Ai, que lindo! Olha, gente! Ai, que macio! Meu pincel de iluminador parece um pau. É duro, nossa senhora. Você passa assim, fica tão, tão, sabe? Você tem que... É... Quase que ir pincelando, porque ele não tem essa maciez. Nossa, que delícia, gente! Tava lá no espaço também. Eu acho que eu comprei nessa lista. É, acho que ele tava na lista do desconto progressivo. Tá valendo bastante a pena, ó. Pincel pró iluminador. Gente, eu não vou falar que eu recomendo que eu ainda não usei. Mas, ó, pelo que eu tô vendo aqui, pelo sensorial... Vou dar um zoom, porque eu... Ai, eu gosto de dar um zoom, gente. Ontem eu tava dando aula... Tava dando aula de vídeo, inclusive, ontem. E daí tava falando pros alunos. Ah, gente, dêem zoom nas coisas. Mostra detalhe, né? E eu tô com o produto na mão. Então, a gente tem que mostrar os detalhes do produto pra quem tá assistindo o vídeo. Olha só que macio. Ai, amei, gente. Quero usar pra conhecer melhor, tá? Veio aqui nessa compra a amostra do Ecos Maracujá. Maravilhoso, né, gente? A Natura, às vezes, pra dar a amostra pra gente, que é consultor, é um... Nossa Senhora, você tem que fazer 80 pontos, que não sei o quê, que não sei o que lá. Aí você faz uma compra no Rede Natura facinho. Eles dão a amostra. Então, fazer compra no Rede Natura é negócio. Aqui eu comprei um da O Corporal do Luna completo. Até acabei de gravar pra vocês o vídeo do pedido do ciclo 7 do Natura, tá? E daí eu comprei o refil do Luna. Até comentei que eu tenho clientes que compram o Luna. Então, elas já compraram o completo. E vou deixar um refilzinho no estoque. Mas achei necessário também deixar um completo aqui, porque às vezes o pessoal dá de presente. E pra encerrar isso aqui, eu não sei se eu vou abrir agora, porque eu preciso pegar a amostra dele pra relembrar a fragrância, que é o hidratante do Humor Galáxia. Gente, vocês sabem que eu sou meio ruim de nome, mas tem uns meninos que me indicaram muito. Acho que tem um menino específico, mas não consigo lembrar o nome dele. Mas ele vai saber, porque ele sempre me dá a dica desse hidratante do Humor Galáxia, que tem glitter. Ele falou assim, tá, me iris, compra. É bem parecido com alguns glitters que você já tem, você vai gostar. Então, esse aqui é o gel desodorante hidratante iluminador perfumado do Humor Galáxia. Se tem humor, tem o universo conspirando a favor. Uma gracinha. Eu não me identifiquei tanto, assim, com a colônia, com a fragrância. Vocês sabem que eu sou meio chata. Mas eu vou pegar, só não vou abrir agora pra não estragar, tá? Mas eu vou pegar a amostra ali do Humor Galáxia pra ver se, tipo, ah, ok, o hidratante eu aceito, eu usaria. Ele deve ter trava. Ah, não tem. Peraí. Hum, tá dando pra sentir. Peraí, gente. Ai, será que eu já vou mudar de ideia? Ah, vamos usar. Vamos usar, gostei. Eu achei que fosse ser mais amadeirado, mas tá gostosinho, assim, sabe, frutadinho. Então, vamos usar. Esse é meu, oficialmente é meu. Então, se você quiser comprar, pode comprar lá no meu espaço, tá? Que lindo. Vamos dar um zoom aí, ó. Ih, hu. Olha. Nossa, ele é diferente do Faces. O Faces é mais gritante, assim, não sei o que, né? E esse aqui é um gelzinho. Ai, que lindo. Parece galáxia mesmo. Galáxia, assim, no sentido de... De céu estrelado. Peraí que agora eu molhei. Ele tá bem molhado? Tô vendo glitter nenhum aqui. Vocês, muito menos, eu acho, né? Hum, o cheirinho dele, ó. Frutado, levemente amadeirado. Mas não é... Não é fortão, assim, sabe? É um cheiro meio... Mais puxado pro jovem do que... Um cheiro muito... Muito adulto, assim, sabe? Peraí. Ele tá secando, tá? Geralmente glitter aparece quando seca, ó. Deixa eu fazer com a mão perto. Ó, na mão vocês vão ver, tá vendo? Ele tem umas partículas bem fininhas. É bem mais discreto do que... Nossa, absurdamente mais discreto do que o Faces. Tá bom? Esse aqui é pra você que não quer um glitter, tipo... É... Eu ia falar carnavalesco, mas... Eu acho que carnavalesco... Assim, acho que glitter a gente tem que usar quando a gente quiser. E não só no carnaval. Eu amo glitter. Eu passo... De manhã, se deixar, eu passo glitter. Mas eu quero dizer que, assim... Ele é mais discreto. Ele é mais suave. É como se fosse... Até lembrei um pouquinho... Do glitter que tem na geleia do Lily. É que o Lily em si, ele é meio perolado, né? O creme em si é perolado. Aqui o creme é transparente. Ele tem umas partículas de glitterzinho. Tá bom? Mas é isso, gente. Quem quiser adquirir esse glitter mais suave... Pode adquirir lá no meu espaço, o Mor Galaxia. Gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Inclusive, achei engraçado... Engraçado nada que eu não... Não achei a menor graça nisso, pra falar a verdade. Fiz o pedido da Caixa da Natura... Na sexta-feira, logo cedo, do ciclo 7. Aí, beleza. E eu fiz o pedido do... Como fala? Desse pedido aqui do Rede Natura... Na quarta-feira. Ambos chegaram na sexta-feira. Não. Ai, perdão. Desculpa. Me confundi aqui. Vamos lá. Eu fiz esse pedido aqui da Natura... É, foi isso mesmo. Fiz o pedido na quarta-feira. E ele chegou já na quinta. No dia seguinte, esse pedido do Rede Natura já chegou. Enquanto a Caixa da Natura levou quase uma semana pra entregarem. Mas é isso. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já usaram algum desses produtos. Ou se você ficou curioso ou curiosa, tá bom? É isso. Ah, o esmalte que eu tô usando... São dois. São esses aqui, ó. O verdinho Mentaliza, da Risqué. E o branco, Casinha Branca, da Rasca. Eu que fiz uma francesinha, tá bom? Agora eu vou. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.